O som que me chega aqui na guitarra não é exatamente o que está aí. Temos que ver se... Tirei, fora tu, voltei a pontuação. Para, não há contato com a pontuação. Porque está aqui o mais grande do baixo. Ficou o bicho. O que você faz? A gente vai se fizer do trabalho. A gente vai se fizer do trabalho a não existe. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tentar conjugar música que foi feita por 5 pessoas, nós os 5, dentro da nossa sala de ensaios e que era suposta ser tocada daquela forma e de repente incluir 60 ou 70 músicos. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau